Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Nesse vídeo, nós vamos continuar a série Fotos que Contam Histórias. E para esse vídeo, eu selecionei algumas fotos que marcaram de maneira determinante a minha atuação como jornalista. Uma delas, numa entrevista com o jornalista Caco Barcelos. Essa entrevista aconteceu em 2009, muito embora eu já admirasse o trabalho do Caco há muito tempo, tanto na televisão quanto leitor dos vários livros que ele escreveu, a começar pelo livro A Guerra das Crianças, que trata sobre a Revolução da Nicarágua. Eu quero falar também sobre a minha incursão nas favelas do Rio de Janeiro, quando lá estive fazendo o curso de preparação para os profissionais que atuam na área de comunicação do Sistema Globo de Comunicação. Isso aconteceu no começo dos anos 2000, mas também deixou uma marca, deixou um conhecimento profundo sobre a situação de violência e de como as pessoas encontram alternativas para não apenas reagir, mas sobreviver, principalmente sobreviver. Eu gostaria que você deixasse o seu gostei e se inscrevesse no nosso canal. Vamos ao vídeo, então. No primeiro momento, eu queria falar sobre a entrevista com o jornalista Caco Barcelos. O Caco, na entrevista, falou sobre sua atuação, falou sobre o combate à corrupção no Brasil, de como é importante as pessoas se unirem, principalmente em organizações, mesmo que sejam organizações de partidos, mas estarem unidas para enfrentar esse que é, talvez, um dos grandes males da nossa modernidade, que é o problema da corrupção. Mas ele falou também sobre violência policial e violência do tráfico nas favelas. Ele falou, e isso marcou profundamente, que no ano de 1997, um pouco antes da visita do Papa, houve uma operação policial nas favelas do entorno do Rio de Janeiro, nas favelas que circundam a cidade outrora maravilhosa, para promover uma verdadeira limpeza. Isso foi retratado no filme Tropa de Elite 1 e 2, mostrando que essa limpeza em relação aos traficantes provocou um outro problema, que foi o surgimento das milícias formadas por grupos de policiais que assumiram o papel dos bandidos. Como é que se deu essa limpeza? De acordo com o Caco, isso foi feito sem qualquer critério. Eles colocaram policiais dentro da favela, incursionando dia e noite, para detonar, para eliminar todos aqueles que, pelo menos, se parecessem com traficantes. E aí, não importa quem sejam essas pessoas. Se sejam trabalhadores, se sejam traficantes propriamente ditos, o que importa é promover a limpeza e garantir, naquele momento, que a estadia do Papa fosse tranquila. Eles justificaram essa incursão, essas operações, com o fato de que circularam uma informação de que traficantes pretendiam fazer o Papa de refém. Eu fico me perguntando por que lá atrás não fizeram o Michael Jackson de refém quando ele foi até a favela gravar um dos seus clipes mais famosos mundialmente. Sinceramente, determinadas desculpas não colam. Outra questão colocada pelo Caco foi que os operadores da segurança pública, eles disparavam para cima em direção aos moos. Imagina o risco que todos estavam correndo, não é? Não apenas traficantes, mas também pessoas comuns, mas também famílias inteiras que estavam submetidas ao risco. E não adianta vir com essa história de que quem mora em favela é bandido. Na verdade, 90% das pessoas estão ali como reféns dos bandidos. Os bandidos são os bandidos. E, muitas vezes, determinados policiais assumem esse papel em lugar dos traficantes. A outra informação fala também sobre o Rio de Janeiro. Eu estive no Rio de Janeiro no ano de 2004 para fazer um treinamento do Sistema Globo de Comunicação, assumindo aqui no estado do Piauí o comando editorial da Rádio Globo através do Sistema Meio Norte de Comunicação, que tinha uma concessão e fez essa parceria com o Sistema Globo. Então, eu fui para lá fazer esse treinamento em maio de 2004. Naquela época, houve um fato que abalou profundamente a estrutura aqui do estado do Piauí, que foi a execução em Nova Iguaçu de dois jovens estudantes de medicina que eram filhos de um prefeito do município de Fronteiras. Uma guerra de famílias. Esses dois jovens foram assassinados em Nova Iguaçu. Eu estava chegando no Rio de Janeiro de cobrir o assassinato, de cobrir a execução e as primeiras buscas pelos matadores dos dois jovens estudantes, transmitindo tudo ao vivo, transmitindo tudo em tempo real para os programas jornalísticos da TV Meio Norte naquela época. Mas um fato que marcou a minha estadia, além deste, lá no Rio de Janeiro, foi quando nós, acompanhando a reportagem volante da Rádio Globo, fomos até uma das favelas do Rio de Janeiro, no caso, o Morro do Alemão. Na época, ainda estava muito recente o assassinato do jornalista Tim Lopes e ainda havia uma procura muito grande por resquícios do bando que havia ajudado Elias Maluco a praticar aquele seu ato extremo contra o jornalista Tim Lopes. E aqui e acolá, a polícia fazia operações na favela. Numa dessas operações, nós lá estivemos com o sistema de reportagem da Globo e imagine o que nos acontece. Exatamente quando estávamos entrando, ainda na parte baixa, começam alguns disparos de cima para baixo. Ou seja, provavelmente elementos traficantes que estavam atirando contra os policiais e, logicamente, contra as equipes de TV e rádio. Eu, como não podia correr, tive que me abrigar num daqueles botiquins que fica ali mesmo nas imediações daquela subida ali do Morro do Alemão, que, na verdade, é um complexo. Ele chama o Morro do Alemão porque é um complexo de muitas favelas. E era apenas a entrada, era a porta de entrada. Houve outras operações, mas foi um negócio impressionante, porque você vê as balas passando, você vê a bala passando perto de você. Não é apenas aquele silvo, aquele assobio do tiro que a gente costuma ver nos filmes. É como se fosse uma câmera lenta, porque ali também você tem a oportunidade de vislumbrar a perspectiva de ser abatido. E eu fui para dentro desse estabelecimento, derrubei uma mesa e fiquei atrás dela. O proprietário disse, não, você tem que vir aqui para trás do balcão. E aí eu fui me arrastando para trás do balcão, onde havia mais ou menos uma dúzia ou mais de pessoas, todas escondidas. E foi ali que eu descobri um costume dos botiquins, dos bares do Rio de Janeiro, que não apenas aqueles que estão nas favelas. Hoje eles, inclusive, os que ficam na orla de Copacabana, nos lugares nobres do Rio de Janeiro, eles costumam utilizar balcões de concreto. Apenas a parte de cima é o tampo de madeira. Mas todo o balcão, toda a parte do balcão é revestida com concreto armado. Por quê? Porque ali você se protege do tiroteio, você poderá se proteger das balas, inclusive perdidas, que muitas vezes elas terminam por tirar a vida de algum inocente. E foi esse o momento de muita tensão e de muita gravidade naquela minha presença ali em 2004. Muita coisa mudou de lá para cá, a violência recrudeceu. Hoje você não tem mais um discurso de defesa da vida, porque todos que ali residem são comparados, são taxados previamente de cúmplices dos criminosos, porque não denunciam, porque deveriam procurar as autoridades. Na verdade, a literatura está repleta de informações sobre isso. As pessoas hoje são cúmplices, tanto dos traficantes quanto das milícias retratadas. Muito bem nesses dois livros que mencionei anteriormente, que é os dois livros do Luiz Eduardo Soares, Tropa de Elite. Aliás, o filme é Tropa de Elite. Os livros são Elite da Tropa. Mas o Caco Barcelos também tem dois livros muito interessantes. É a história da polícia que mata, Rota 66, a história da polícia que mata, e o abusado, que é o dono do morro de Dona Marta. São livros que falam muito bem sobre a violência dos traficantes de um lado e a violência das milícias policiais de outro lado. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve, ative as notificações do sino aqui no canal Tony Rodrigues Além da Notícia. É isso.